Esse é o José Carlos, ele está na quinta-feira da libertação aqui no IPTM de Madureira. Primeira semana de janeiro, começando o ano, já próximo aí, buscando a sua vitória em Deus. Pastor Leonardo Salles chega próximo a você e começa a revelar na sua vida e revela o seu nome. Tudo o que aconteceu aqui hoje, tudo o que ele falou, é real, é de Deus para a sua vida? Sim, sim, de Deus sim. Sim, meu pai não conviveu comigo, mas meu pai é um cachaçeiro e ele já começou revelando e querendo me libertar sobre a cachaça. E toda vez que eu tenho um problema em casa, eu vou me buscar um conforto na bebida. Mas pela honra e a glória de Deus, eu sei que foi quebrado hoje e Deus usou o nosso profeta Leonardo Salles para poder quebrar isso e para comprovar para todos. Meu nome é José Carlos. Estou muito feliz e se Deus quiser esse ano, eu me batizo. Como é que você chegou na IPTM? Veio pelo amor, veio pela dor? Como é que veio buscar Jesus? Sim, eu estava com um problema com a minha família, minha esposa e um meio que a gente pudesse se juntar, a gente formou numa mini vigília que teve lá em Caxias. E lá foi que a gente começou a buscar, a frequentar a IPTM. E de lá para cá a nossa vida está ótima. E quando a gente tem problema, a gente vem buscando o nosso refúgio aqui, a Ordem de Caxias aqui. Então aqui é o lugar que a gente se sente bem. E hoje, nesse início de ano, você veio buscar hoje e Deus fez prova de Deus hoje? Falou, Deus, quero que Ele fale comigo, me responda. Teve alguma área específica hoje ou veio só para agradecer? Sim, eu vim para agradecer. E Deus me deu uma resposta que chegou a hora, não, já passou da hora de eu tomar a minha posição e fazer a obra de Deus. Eu creio que já vou começar a fazer, vamos dizer só. Pastor Leonardo Salle, como a gente vê em algumas imagens, fala da libertação, dos vícios. Hoje, sua família e você aqui na igreja, nessa ressurreição, né? E agora é servir a Deus mais ainda, né? Como é que vai seguir o coração a sua busca agora, depois de Deus ter te chamado pelo nome? Como quem fala que é um falso profeta, Para e pense antes de falar qualquer coisa desse profeta, porque o que ele falou é verdade, tudo o que aconteceu na minha vida e revelou o meu nome de verdade. Deixar um convite para quem não acredita nesse ministério, para quem tem dúvida, para quem não vem, para Jesus, deixar um convite para os pais, para os homens, para estar na igreja com a gente. Venha, venha, venha e você vai ver. Deus vai usar qualquer profeta para falar com você. Pode vir, vocês vão ver que aqui não é brincadeira, aqui é verdade. Sinta-se muito amado pela família IPTM, e que a partir de agora, como ele falou, obreiro aí da casa de Deus, viu? Deus abençoe. Deus abençoe.